Olá, meu nome é Christopher Garman da Orásio Grupo para Falaço e o Brasil em 60 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. As pesquisas de opinião estão mostrando que o presidente Bolsonaro está começando a virar o jogo nessa disputa presidencial? A resposta é ainda não, mas elas mostram sim que o presidente deve entrar nessa disputa um pouco mais forte do que ele estava um mês atrás. O campo bolsonarista estava mais animado na semana passada. Não só porque algumas pesquisas estavam mostrando uma redução da vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro, mas em particular por causa de uma pesquisa da Genial Quest no estado de Minas Gerais, onde a vantagem do ex-presidente Lula caiu, 19 para 8 pontos percentuais. Mas a pesquisa IDEC publicada nessa segunda-feira jogou um pequeno balde de água fria no campo bolsonarista, na medida em que mostrou o ex-presidente Lula liderando o presidente Bolsonaro por 16 pontos percentuais no segundo turno e 12 pontos percentuais no primeiro. Mas o importante é olhar a média de todas as pesquisas publicadas. E nesse quesito, o que podemos enxergar é que o ex-presidente Lula lidera o presidente Bolsonaro por 14 pontos percentuais em eventual segundo turno, que é pelo menos um pouquinho mais baixo do que se encontrava três semanas atrás, que era de 15 pontos percentuais. Logo, isso sugere que a melhora no mercado de trabalho, a queda na inflação e um aumento do auxílio emergencial está começando a melhorar a imagem do presidente, mas de uma forma ainda modesta. Tudo isso, portanto, sugere que o presidente Bolsonaro ainda tem muito trabalho para poder reverter este jogo até a disputa de outubro. Possível, mas ainda difícil. Ficamos por aqui e até a próxima semana.